Fim do ano chegando aí, primeiro já vou desejar um feliz ano novo a todo mundo aqui do canal, e hoje no vídeo nós vamos falar dos jogos aí que passaram meio desapercebidos pela grande maioria. Esse ano tivemos bons lançamentos, mas teve alguns joguinhos menores que acabaram ficando ofuscados, e eu vou dar alguma dica aqui, vai que você gosta ou quer pegar alguma promoção, são joguinhos que passaram desapercebidos esse ano, mas que valem bem a pena. E antes da gente começar o vídeo, eu quero dizer que você pode concorrer a vários joguinhos aí de fim de ano, acesse aí o link que tá na descrição, e se você quiser participar pra tentar ganhar uma edição de colecionador de Cyberpunk 2077, ou o dinheiro dela em din-din real, acesse também o link aí, e lembrando, Cyberpunk, participe só se você de fato for confirmar a participação, beleza? E então antes da gente começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, pega o banquinho e puxa aqui, se é do lado, e vambora. Vamos começar com uma franquia bem famosa, mas que esse jogo passou bem desapercebido, ele ficou bem esquecidão na real, que foi o Darksiders Genesis. A maioria dos jogos Darksiders são os jogos Hacking Slash, esse aqui não é a exceção também, mas todos eram numa pegada, ali divisão terceira pessoa, sendo o último aí, o jogo que a gente jogava com a terceira Cavaleiro do Apocalipse, a Fury, e agora a gente joga com mais um novo Cavaleiro do Apocalipse aqui sendo apresentado, porém eles decidiram abordar o jogo de uma forma um pouco diferente. Ah, e detalhe que esse jogo, pra quem conheceu os outros Darksiders, ele é bem divertido, porque você joga com o 2 agora, aí Cavaleiros do Apocalipse, o Guerra do Primeiro Jogo, inclusive, a primeira vez que tem dois aí personagens se encontrando. Por mais que esse jogo aí já conte a história de um jogo que já existe, se você não jogou Darksiders, ele é uma porta de entrada bem legal, ele é bem amigável, pra galera que não conhece a franquia, né, e os personagens são muito bons. A diferença é que aqui ele ainda é um Hacking Slash, porém agora com aquela visão mais Diablo, aquela visão mais de cima, mas ainda assim não deixa de ser um Hacking Slashzão, mais do que um Looter como é Diablo, por exemplo. É um jogo bem interessante, com uma boa variação de cenário, uma boa variação de inimigos, o que não te deixa enjoado, assim, conforme você vai jogando a longo prazo. É um jogo bem divertido da franquia, e ficou esquecidinho aí, eu recomendo, é bem divertido. Muito tempo atrás eu joguei o Secret of Mana, que basicamente ele definiu um pouquinho alguns gêneros de jogos, principalmente jogos que usam barra de estamina. Ele foi quase o precursor nisso, tendo uma diferença em muitos jogos de JRPG da época, que eram combates bem mais lentos, né, combates por turnos na maioria dos casos. Aqui tinha um combate muito mais ativo. Teve o Secret of Mana, porém, o Seiki Nessetsu 3, que seria a espécie de continuação, ele não veio pro ocidente, né, ele ficou esquecido lá no Japão, só teve ali fãs que traduziram, mas agora, além de um remake, ele foi localizado para o ocidente, com o nome Trials of Mana. E eu acredito que ele ficou bem esquecido pelo fato de que é um JRPG, então, acaba sendo já um jogo de nicho, e ele não é nada muito, assim, popular. Então, o Trials of Mana meio que ficou esquecidinho, mas é um jogo bem divertido, o combate volta a ser aquele combate de ação, para quem curte um jogo interessante, com boas mecânicas, ele é muito amigável, inclusive, é um RPG mega amigável, se você não tem muita experiência com jogos de RPG, inclusive, ele é um RPG bem divertido, ele não é aquele jogo mega complexo, por outro lado, quem gosta de jogos mais complexos, talvez, não curta tanto, mas, ele é bem divertido, ele tem um combate bem gostoso, bem ali, do início ao fim, é um combate divertido, se jogar ativo, ali você tem em tempo real, não é nada por turnos, o gráfico dele está bem bonitinho, tem uma história bem legalzinha, não é nada mirabolante, mas é um jogo, ele é todo certinho, é um joguinho completinho, aí, que te diverte bem até do início ao fim, com bons personagens, bons inimigos, uma boa trama, um bom mundo ali, para você explorar bastante, naqueles modos de JRPG, só que, obviamente, mais atualizado, Trials of Mana, aí, ficou bem em silêncio, mas, é um jogo excelente, que eu acho que a galera merecia conhecer ele, esse aqui, talvez, ele seja um pouquinho mais conhecido, mas, ele não fez quase nenhum barulho, também, foi o Ghost Runner, nessa pegada de jogo cyberpunk, do ano, né, Ghost Runner, ele se destaca, e muito bem, embora, ele não tenha feito, tanto estardalhaço, ele é um jogo em primeira pessoa, onde você controla o personagem, com uma katana, além disso, tem variações, inclusive, de armas, que você pode trocar, e um kit de habilidades, e nesse jogo, além de você poder, zapear pelo mapa, tranquilamente, você tem várias formas, de andar pelo mapa, que são bem divertidas, seja usando, uma espécie de gancho, seja andando pelas paredes, a fim de você derrotar, os alvos, os inimigos, e aqui, é um daqueles jogos, em que você, ou derrota eles com o hit, ou você perde com o hit, então, você tem que ter bem cautela, é um jogo, com aqueles estilos, mais hardcore, feito para você, perder, e voltar rápido, logo para você, ir continuando, e tentando, aquela fase em questão, e aí, derrotando os inimigos, ao mesmo tempo, você vai decorando, tomando algumas abordagens, que podem ser mais interessantes, o legal desse jogo, é que você tem ferramentas, que me lembraram, inclusive, o Katana Zero, que é um dos índices, que eu gosto muito, e que você pode, desacelerar o tempo, isso daí, te dá abordagem, como esquivar de projetos, e você conseguir, atingir inimigos, de uma forma mais simples, então, essa questão de meio que, controle do tempo, é algo bem interessante, fora nisso, ele tem um combate, bem fluidinho, é um jogo bem gostosinho, de se jogar, bem divertido também, e ficou esquecidinho, um jogo, com uma proposta, bem legal mesmo, Outro jogo com matemática, meio cyberpunk, é o Huntdown, e o Huntdown, ele é um jogo, de plataforma, versão ali, de lado, e com personagens, com arminhas atirando, e com um senso cômico, bem legal, e isso te lembra alguma coisa? Pois é, ele lembra muito Metal Slug, cara, e se você jogou Metal Slug, na época, talvez você sinta, uma boa familiaridade, com esse jogo, ele é realmente divertido, claro que ele tem, ali, algumas coisas, que diferenciam, de Metal Slug, mas em geral, ele, tudo que ele faz, embora não seja nada, muito inovador, ele faz muito legal, sabe, é muito bem feitinho, é um jogo gostoso de se jogar, é um jogo que você tem, personagens diferentes, com algumas habilidades, que se diferenciam, um do outro, ou você pode ter, algumas abordagens diferentes, e te dar um flator, um pouquinho mais, de você jogar de novo o jogo, se você quiser, é um jogo bem divertido, bem gostoso de se jogar, muito bem feitinho, sabe aquele jogo, que faz o deverzinho de casa, certinho, um índio muito bom, Huntdown, recomendadíssimo também, mais um jogo aí, cyberpunkzinho da lista, eu fiquei em dúvida, se eu colocava esse jogo, ou não aqui, mas querendo ou não, Mortal Shell, é um jogo meio desconhecido, eu fiquei na dúvida, por quê, porque talvez aqui no canal, ele não seja tão desconhecido, porque a gente aportou bastante, do jogo, né, o público aqui, a grande parte do público, é um público que joga Dark Souls, então, é, não sei, mas se você está vindo de fora, talvez você não tenha jogado, posso até ter ouvido falar, mas não jogou, e Mortal Shell é um jogo legal, sabe, claro, não espere comprar um Mortal Shell, por não levar um Dark Souls para casa, você não vai levar um Dark Souls para casa, ele é um jogo bem menos, ali, polido, poderia dizer, na forma de combate, do que um Dark Souls, é uma empresa pequena que fez o jogo, mas, ele não é um jogo ruim, ele é um jogo muito bom, divertido, ele tem algumas mecânicas próprias, como o fato de você virar pedra, que te dá uma abordagem um pouco diferente, em algumas lutas, e assim como os inimigos, o mapa, os chefes, é algo bem legalzinho, ele não é um jogo gigantesco, mas ele é um jogo que, para mim, ele cumpre bem o papelzinho, de fazer um jogo meio Souls, sabe, eu gostei, para mim, foi o meu Souls favorito desse ano, e, legal, muito bom Mortal Shellzinho aí, se você tiver dúvida, espera uma promoçãozinha, que vira e mexe, ele está em promoção, e aí você vai lá, e pega o joguinho, para você testar, um jogo, um jogo que eu adorei, quando eu vi o trailer, que foi, Samurai Jack Battle, Through Time, mano, foi engraçado, que o jogo, ele foi anunciado, e depois ele evaporou, ninguém mais falava dele, ele saiu, e todo mundo, nem sequer lembrou, desse jogo, cara, e Samurai Jack, é muito da hora, tanto o cartoon, para quem assistiu na época, e ainda mais, para quem assistiu naquela época, porque aqui, você vai revisitar, basicamente, muita coisa, que se passou na animação, e aqui, você vai encontrar, personagens, e o seu maior vilão, o Aku, por exemplo, igual ali, nos desenhos, e ele é um jogo, assim, ele não é um jogo, nada muito mirabolante, mas ele faz também, um serviço muito legal, porque ele lembra, pela meio que simplicidade dele, é aqueles jogos, de Gamecube, de PS2, sabe que era mais ali, aventura, meio ação, aventura, ele me lembra um pouquinho isso, mas, obviamente, mais atualizado, ele tem um combate, bem divertido, uma variedadezinha de armas, mas o mais legal, é a Katana mesmo, e, é um jogo, aquele jogo que você senta, e você joga, tranquilamente, sabe, você se desestressar da vida, nada muito pesado, assim, mas é um jogo gostoso, sabe, é um jogo muito bem feitinho, o combate dele, é uma delicinha, né, é um joguinho, que ficou esquecidinho aí, eu na época, achei até meio assim, falei, ah, eu preferia que fosse, eu acho que 2D, a combinar mais, mas é um 3D bonito também, sabe, é um jogo, bem legalzinho mesmo, ficou esquecido, e é bem recomendado, dá mais, se você já assistiu, o cartoon dele, o desenho dele, né, que eu acho que aí, fica bem mais divertido, se jogar esse jogo, e para finalizar aqui, na nossa lista, nós temos o Game Carrion, com uma proposta, semi interessante, que aqui, você controla, uma criatura bizonha, que simplesmente, quer fugir do laboratório, e aí, você controla ela, derrotando, e matando, qualquer pessoa, que está ali, que está aparecendo, na sua frente, e com isso, essa bolha, desse bicho bizonha, vai ficando maior, e você, consequentemente, vai conquistando, até algumas habilidades novas, enquanto você, explora o cenário, é um jogo, com uma execução, muito boa, principalmente, o controle, ali do bichão, cara, fica um bagulho, muito, muito fluido, funciona tudo, muito bem, então, a sua execução, é algo bem feitinho, também, e a ideia, também, é muito interessante, do jogo, né, é um jogo, que eu curti bastante, cara, tem ali também, um pouquinho na sua raiz, um Metroidvania, pra quem curte esse gênero, embora aqui, não tenha mapa, mas, ele é um jogo, bem divertido, sabe, eu gostei bastante, e, embora seja curtinho, você se diverte, do início ao fim, com essa DLC, e, meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, muito obrigado, pela visualização, um grande beijo, um grande abraço, fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, feliz ano novo, e fui!